Nossa, mas que ideia genial essa que eu tive. Colocar câmeras na casa dos outros só para descobrir o que zoar nas pessoas foi mesmo um golpe de mestre. Vamos ver o que de importante as pessoas estão fazendo nesse momento. Olha só, a mãe da Janine gosta de ficar limpando o salão e passar nos móveis, interessante. O Jorge usa uma cueca rosa com florezinhas roxas, eu tenho uma igual. Epa, quer dizer, mas que bechou na capa 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 capa, ora ora, a Rosia tem uma perna cabeluda, vou tirar muito o sarro dela com isso. Vamos ver agora o que o hambúrguer com patas tem a esconder do mundo. Ué, ela está só olhando para a câmera que eu botei, que estranho. Agora ela saiu, para onde será que ela foi? Porque você não adivinha troll? Fudeu. 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 Fudeu.